O Grêmio Baureri estreou no Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo no estádio Serra Dourada em Goiânia contra a equipe do Vila Nova. A equipe comandada pelo técnico Toninho Moura começou bem a partida. Em jogada de contra-ataque, Renatinho tocou para Harrison, que fez o lançamento para Thiago Marques. Ele bateu sem chances para o goleiro Marcelo Pitol, fazendo 1x0 para o Grêmio Baureri. De tanto insistir em jogadas de bola parada, o time do Vila Nova chegou ao gol de empate aos 32 minutos com o Marco Aurélio, que se antecipou a marcação e tocou de cabeça para o fundo das redes. O empate até que estava de bom tamanho para as duas equipes, só que o Vila Nova no finalzinho do primeiro tempo, aos 49 minutos, conseguiu achar o gol da virada, com Douglas Assis. Com o resultado adverso, Grêmio Baureri teve que se atirar ao ataque no segundo tempo em busca do empate, e deixou espaços na defesa, espaço aproveitado pelo atacante Frontini, que invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Neto. Pênalti marcado pelo árbitro. Como Neto já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou sendo expulso. O próprio Frontini foi para a cobrança e fez 3x1 para o Vila Nova. O Grêmio Baureri ainda tentou reagir na partida, mas com um jogador a menos foi complicado. Quem quase marcou o quarto gol foi o Vila Nova, mas acabou sendo impugnado pelo auxiliar que marcou impedimento na jogada. Na estreia do Grêmio Baureri na Série C, 3 para o Vila Nova, 1 para o Grêmio Baureri. Na próxima rodada, o Grêmio recebe a equipe do craque de Goiás na Arena Baureri, domingo às 10 da manhã, novamente com transmissão da TV Esporte Osasco pela internet e na sua TV, através da TV Osasco.